Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje estou aqui junto com meu pai Oi Para gravar um vídeo para vocês Que é o cover da música Versos Simples Da Chima Ruth E pessoal, hoje é dia 30 de dezembro Ou seja, penúltimo dia do ano E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo Porque faz tempo que eu não gravo vídeo Então eu estou morrendo de saudade de vocês Como vocês estão vendo aqui Esse é o meu presente de Natal Que eu ganhei Foi esse lindo violão aqui, rosa Né? E hoje a gente vai gravar vídeo com ele Como eu não sei ainda tocar Que eu ainda estou aprendendo Que eu sou iniciante O meu pai, ele vai tocar para mim Então ele vai tocar e eu vou cantar Ok? Então vamos começar Vamos lá, tá pronto? Bom, tem uns 10 anos que eu não toco violão Então eu vou tentar, tá? Então vamos lá Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que lhe dão no peito Saudade Já não sei se a palavra certa Não dá para usar Ainda Leve do seu jeito Não te trago ouro Não te trago ouro Sabe, já faz tempo que eu queria te falar E as coisas que lhe dão no peito E as coisas que lhe dão no peito Saudade Saudade Já nem sei se a palavra certa Não dá para usar Ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas cegam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples Mas que fiz de coração Fiz de coração Ficou bom? Ficou bom Ficou bom? Ficou bom Então pessoal Foi isso Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like Muito like para trazer mais conversas Muitos likes Beijos e tchau Agora é a minha vez Dona, 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 Dona É agora a minha vez Dona, 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 Dona